Bora nação concorceira, estamos aqui no De Olho na Questão, resolvendo questões. Então vamos lá meus lindos, vamos para a próxima, vamos deixar de conversa fiada, vamos lá. Juliana viajou X quilômetros em seu primeiro dia de viagem. No segundo dia ela viajou a terça parte da distância que havia viajado no primeiro dia. Então se no primeiro ela viajou X, no segundo dia ela viajou X dividido por 3, ela viajou a terça parte. No terceiro dia ela viajou 36 quilômetros, e esses 36 quilômetros equivalem a metade do que ela tinha viajado no segundo dia. E finalmente chegou ao destino. Qual foi a viagem total de Juliana? Por onde Juliana andou? Vamos lá gente, então o primeiro dia, vou botar aqui ó, primeiro dia, tal, segundo dia, e terceiro dia, né? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. No primeiro dia, não sei quanto ela viajou, ela viajou X quilômetros, aliás ele mesmo chamou de X, não foi nem eu, viajou X. No segundo dia, a Juliana viajou a terça parte, viajou X sobre 3, né? A terça parte é que ela tinha viajado no primeiro dia, né? E no último dia ela viajou 36 quilômetros. Aí ela, o enunciado disse, não sou eu que estou dizendo, menino, não sou eu que estou dizendo. O enunciado disse que esse valor aqui, ele vale a metade do dia anterior. Se esse 36 vale a metade do dia anterior, o dia anterior vale o dobro, sim ou não, né? Se o terceiro dia é a metade do segundo, o segundo é o dobro do terceiro. Então o segundo dia são 72 quilômetros. 72 quilômetros, sim ou não? E aí eu já sei que esse segundo dia é a terça parte do primeiro. Se o segundo dia é a terça parte do primeiro, o primeiro é o triplo do segundo dia. Então esse cara daqui pra cá é só multiplicar por 3. 72 vezes 3, posso fazer essa conta aqui? 72 vezes 3 dá 216 quilômetros. Então no primeiro dia ela viajou 216 quilômetros. No segundo dia ela viajou a terça parte, ela viajou 72 quilômetros. E no último dia ela viajou a metade do segundo dia, 36 quilômetros. E a pergunta é, quanto ela viajou no total? Ela viajou no total 216 mais 72 mais 36. Não é isso? Dá 14, vai um 9, 9, 3, 12, 324 quilômetros. Deixa eu ver se eu tô falando besteira, né? 8, 14, vai um 9, 3, 12, vai um 3, 3, 3, isso mesmo. 324 quilômetros é o percurso total que ela percorreu. A viajou total foi 324 quilômetros aqui. Né? Cabalito letra A. Vamos lá, letra, letra, letra. Ah! A de água. Valeu, lindos. Beijo do gordo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.